Uma regravação com a nova roupagem Isso, isso, diferente, vai lá Renúncia, vai lá Olha Olha, eu não sabia Que um adeus doeu esse tanto Que gosto tinha Conta a marca desse pranto Na despedida A gente chora sem querer Olha Por te amar Eu não quero ser egoísta Se é pra seu bem Eu não te prendo até a vista E eu terei a vida inteira Pra sofrer Faz Cada momento Entre nós dois Guardo comigo A minha vida Sem você não tem sentido Se te tranquei Dentro de mim Sem perceber Você É o sangue quente A circular das minhas veias Fez como a aranha Me atraindo em suas veias Para matar-me Simplesmente por prazer Olha Eu renuncio Sua própria vida por você Quero Quero aplaudir Sua atitude Sem porquê Se tudo isso Vai fazê-la mais feliz Olha Na sua ausência Já sei que não vou te esquecer Já sei que não vou te esquecer Mesmo sofrendo Foi lento te conhecer E te agradeço E te agradeço Pelo bem Pelo bem que não me diz Faz Cada momento Entre nós dois Guardo comigo A minha vida Sem você não tem sentido Se te tranquei Dentro de mim Sem perceber Você É o sangue quente A circular das minhas veias Fez como a aranha Me atraindo em suas veias Para matar-me Simplesmente por prazer D families Então Uuuuuh A thunder A A A A A W Obrigado.